Oi, meu nome é Lia Duarte Rosa, aluna da professora Neide, Geografia, da Escola Sebastián da Cobra, 6º ano, São José dos Campos. Estou aqui para mostrar um gráfico de consumo de energia dos alunos do ano passado. No primeiro mês de estudos sobre conscientização do consumo exagerado de energia, que pesa na finança de casa, todos entenderam a necessidade de economizar em dinheiro e também para ajudar a natureza, economizando água. Eles conversaram com suas famílias para conscientizá-los em diminuir os gastos e ficarem monitorando o tempo todo. O resultado que eu tenho aqui é esse gráfico da queda do consumo já no primeiro mês. Esse ano, nossa turma já está envolvida no projeto. Sabendo usar, não vai faltar. Eu tenho certeza que vai mudar a cabeça de todos para cuidar da nossa natureza e do bolso. Obrigada. Tchau.